Pernas torneadas, uma hora de bicicleta, abdômen definido, 300 repetições, bumbum durinho, 40 minutos, perder peso, 90 minutos de corrida. É impossível conciliar tudo isso com seu trabalho, sua casa e cuidar de seus filhos. Apresentamos Step Gym, uma verdadeira academia em seus pés para você queimar mais calorias a cada passo, fazendo as atividades comuns do dia a dia. Sem você perceber, Step Gym ativa grupos musculares que seu corpo não utilizaria nas atividades comuns. E maior atividade muscular é maior consumo de energia e gasto calórico. Com o aumento dessa mobilização muscular, consequentemente há um aumento de gasto calórico. Teste realizado pelo fisiologista Paulo Correia, demonstra que você queima até 3 mil calorias a mais por mês, em comparação a qualquer outro tipo de calçado. E tudo isso sem alterar a sua rotina. Ele é confortável, bonito e me deixa com uma aparência mais alta. A exclusiva tecnologia ElastoShock de Step Gym aumenta a amplitude da pisada, fazendo seu corpo recrutar mais músculos e fortalecer panturrilha, bumbum e abdômen. Step Gym é bonito, macio e seguro. Sua tripla camada de proteção absorve o impacto, evita lesões e melhora sua postura. Peça seu Step Gym agora e faça seu corpo queimar mais calorias a cada passo. Receba esta videoaula com exercícios empolgantes para praticar com seu Step Gym. Receba também este guia prático de alimentação para ter refeições balanceadas e saborosas e acelerar ainda mais os resultados. Esta é uma oferta exclusiva a Polishop. Ligue agora ou acesse polishop.com.br Retro